Olá, sejam bem-vindos. Esta é a história de um jovem luso-venezuelano que veio recentemente viver para Portugal. Nós vamos ajudá-lo a descobrir Portugal, a sua língua, a sua história, a sua cultura e como se vive neste país. Bom, vamos então conhecê-lo. Joaquim, queres apresentar-te um pouco? Sim, claro. Eu chamo-me Joaquim Nóbrega e sou luso-venezuelano. Os meus pais são portugueses. O meu pai é da Madeira e a minha mãe é de Lisboa. Mas eu nasci na Venezuela, em Caracas. Por isso, eu tenho dupla nacionalidade. Sabes onde fica o meu país? De acordo com a minha pesquisa, a Venezuela é um país na costa norte da América do Sul. E na Venezuela vivem muitos portugueses. Há aproximadamente meio milhão de portugueses. E este passar férias ou estás a viver cá? Estou a viver. Vim morar com os meus tios para aprender melhor a cultura e a língua portuguesa. Depois, quero entrar numa faculdade cá, em Portugal. Mas, chegaste há muito tempo? No início do ano. Nas férias de Natal, falei muito com os meus primos que vivem cá. Ah, eu já tinha vindo cá antes passar férias. Mas, no início do ano, pedi aos meus pais e vim estudar para Portugal. Quero muito conhecer melhor o país da minha família. Eles adoraram a ideia e aceitaram. Eles estão muito contentes e apoiam a minha decisão. E eles também vieram? Não. Infelizmente, eles não puderam vir. Eles trabalham num mini-mercado em Caracas. E tiveram de ficar lá mais tempo. E como foi a tua viagem? Longa. Durou doze horas. Entre voos e escala foram doze longas horas. Viajei de noite e dormi um bocadinho durante a viagem. Quando cheguei a Lisboa, o meu tio estava à minha espera. Ainda bem. Eu trazia duas malas muito grandes e pesadas. Depois, fomos para a Almada. Foste de carro para casa? Sim. O meu tio tem carro. Mas também há transportes entre Lisboa e Almada. Sabias? Sim. Em Lisboa, há uma boa rede de metro. E o aeroporto fica praticamente dentro da cidade. No aeroporto, podes apanhar o metro até uma estação com ligação ao comboio suburbano Fertagos. Romareiro, entre campos ou sete rios. Depois, o comboio da Fertagos atravessa a ponte 25 de Abril. Mas também podes ir até a estação de metro Cais do Sudré e apanhar o barco no terminal fluvial do Cais do Sudré para o terminal fluvial de Cacilhas. Em Almada, podes apanhar o metro de superfície ou um autocarro. Tudo isto está acessível com o passe navegante, que só custa 40 euros para adultos e, para estudantes como tu, custa 30 euros. Sim, eu sei. Já o tenho. Joaquim, com quem vives? Estou a viver com os meus tios, em Almada. A família do meu pai é da Madeira. E a família da minha mãe é de Lisboa. Mas o irmão do meu pai mora em Almada, na margem sul do rio Tejo. Ele tem dois filhos. Um filho e uma filha. O meu primo chama-se João. E tem oito anos. Eu sou muito amigo dos meus primos e decidi ficar com eles. Assim, já tenho dois amigos e duas pessoas com quem praticar o português. Então, e o que tens feito na escola? Sou estudante do décimo primeiro ano. Na Venezuela, estava num colégio. Mas em Portugal, estou no ensino público. O meu português não é perfeito. E tenho de falar um pouco devagar. Tenho aulas de língua portuguesa. Vejo muitos programas portugueses. E converso bastante com os meus primos. Agora, também tens aulas? Neste momento, como todas as pessoas em Portugal e em quase todo o mundo, estamos todos em casa a fazer ensino à distância. Mas tenho sorte, porque os meus tios são professores. Eles ajudam-me muito nesta aventura portuguesa. Obrigada, Joaquim. Por hoje, é tudo. Volto na próxima segunda-feira para mais uma aula de língua portuguesa. Na próxima semana, vamos falar sobre os teus tempos livres. Pode ser? Sim, claro. Tenho umas ideias giras para partilhar. Fica combinado. Tchau! Tchau!